Música 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 já estou encerrando deixa eu dizer pra você se você crer vai ter milagre pra contar pra que só alguns pegou eu vou repetir se você crer vai ter bênção pra contar se você crer vai ter milagre e deixa eu dizer uma coisa é milagre extraordinário é milagre suprimente é me cair de que é levar a ser é igreja do Senhor precisamos estar cheios precisamos estar abastecidos aleluia diga comigo fiel é Deus diga comigo pode ser pouco pra mim pode ser pouco pra mim mas o pouco em Deus se torna muito levar a ser